A gente começa com o professor Bruno Reis. Muito obrigado aos colegas da Unicamp pelo honrosíssimo convite. Fiquei realmente muito feliz, não só de saber que o seminário ia acontecer, mas que eu ia estar nele. A chance de conversar com todo mundo nessas épocas, dá uma ansiedade de falar com as pessoas, de conversar de alguma maneira, tentar ser ouvido. A gente corre para o Facebook, de modo geral. É ótimo ter a ocasião de conversar e, eventualmente, ouvir de volta alguma coisa. Já foi ótimo poder ouvir hoje de manhã e simplesmente estar no mesmo espaço com os colegas, tentando ser útil e conversar sobre o Brasil num momento tão agudo quanto esse, que claramente, óbvio, estamos todos meio que perdendo o sono. Bom, vamos tentar ser rápidos para caber tudo. Um ponto de partida que eu acho que é preciso fazer para algum esforço de diagnóstico do que está acontecendo, tentando sinalizar para o futuro. Posso dizer de antemão que ando pessimista, se alguém está esperando. Acho que entramos numa bela enrascada. Eu receio que talvez tenhamos simplesmente voltado ao normal. Então, acho que há muitas razões de preocupação. Mas, no certo sentido, é claro que o seminário se volta a uma espécie de balanço de um diagnóstico que constituiu ortodoxia, digamos assim, na disciplina entre nós nas últimas décadas, e que era um diagnóstico relativamente otimista, diante do hábito meio autodestrutivo, ele falou, nós somos uma droga, nada no Brasil funciona, etc. Ele falou, não, calma. Em boa medida, o que a ortodoxia recente na ciência política brasileira dizia é que o Brasil era um país relativamente normal. As coisas funcionam, não há nada de absurdo no sistema brasileiro. Regimes presidencialistas, multipartidários e, portanto, coalicionais, não são uma excrescência, são algo que existe em relativa abundância, opera, pode funcionar. Seus méritos e deméritos a gente pode discutir até a borra dos séculos. Mas é algo normal, previsível, não tem nada de absurdo nisso. e, em boa medida, isso que se estabeleceu um grande mérito, uma realização da ciência política brasileira, o fato de que esse esforço diagnóstico de nós mesmos mudou a ortodoxia em política comparada internacionalmente. Isso é algo reconhecido pelos caras lá fora. Se eu ler literatura de levantamento desse tipo de coisa agora, foi um raro caso de inovação teórica que vem da periferia para o centro. Então, isso é algo, sim, de que devemos nos orgulhar. E é importante ter em mente que não é por acaso um pouco que esse diagnóstico relativamente mais otimista, pode-se dizer otimista em alguma medida, se assentou, porque eu acho que é justo reconhecer, e a gente deve assentar, se do lado acadêmico há esse crédito a ser dado, do lado político e institucional, é preciso dizer também, e uma coisa talvez ajude a explicar a outra, é que, de fato, o sistema político brasileiro nunca tinha funcionado melhor do que nos 16 anos de Fernando Henrique Lula. Nunca, é nunca mesmo. Não é só no pós-64, ou 45, ou 30, ou império, ou colônia, qualquer coisa. Em nenhuma época da existência dessa coisa que a gente se habitua a chamar Brasil, como colônia, como império, como república oligárquica, competitiva, etc., em nenhum caso você tenha estabilidade governamental comparável ao do período de 1994 a 2011, em matéria de estabilidade ministerial, continuidade de políticas, estabilidade econômica e até resultados sociais. Então, não é de surpreender e falar, bom, por que funciona? Porque, de fato, funciona. Está funcionando diante dos olhos. E, por isso, o risco é que a gente eventualmente talvez estivesse lidando com uma relativa excepcionalidade. E receio, como eu disse, que a gente tenha simplesmente voltado ao normal. O fato, porém, de que a gente tenha operado bem por um tempo, que pode parecer longo quando a gente está vivendo, mas não é tão longo assim historicamente, 16 anos, não implica que não existissem vulnerabilidades, para usar o título do simpósio, estruturais. Nenhuma, toda a teoria tem seu campo. Tem suas variáveis endógenas e parâmetros mantidos constantes. E nenhuma controla todas as variáveis. E eu acho que nossas vulnerabilidades estavam em variáveis externas ao diagnóstico da governabilidade que presidiu a avaliação positiva que o regime vigente exibiu. O problema, sim, como não é... O problema, sim, é ótimo. O problema no Brasil, para reconhecer, por exemplo, para compartilhar de saída uma tese que o Fernando Limonde trouxe de manhã, eu compartilho inteiramente que o problema não é o presidencialismo e não é o fato de ter colisão. Nomes são nomes. Não aparece por acaso. Um dia, o Sérgio Abrantes inventou esse título no artigo dele. Podia ter sido 50 outros títulos possíveis. Isso virou um carimbo. Então, eventualmente, a gente se habituou a chamar assim o status quo institucional do sistema político brasileiro. Podia ter infinitos outros nomes. O fato de resolver que, olha, pode ser que tivesse problemas, não significa que tem que deixar de ser presidencialista e não significa que tem que deixar de se apoiar em colisões. O problema não é lá. Fernando Limonde tem razão quanto a isso. O meu ponto é o seguinte. A gente estava olhando, basicamente, em busca do tema da governabilidade, que essa era a discussão trazida também pela ortodoxia internacional. Presidencialismo, multipartidários, não são governáveis, em alguma medida. Então, o debate acadêmico pautava-se pela governabilidade. E a gente foi olhar para quem? Qual é o locus da governabilidade? A relação entre o governo, o executivo e o legislativo. Como é que se constituem maiorias, como é que, eventualmente, se produzem decisões nos plenários, a partir de bancadas dadas. Dadas às bancadas. Dadas aos deputados eleitos. Isso é fixado. Isso é exógeno ao modelo. A gente não estava perguntando sobre... Não estava dentro do diagnóstico o processo de constituição das bancadas. Não é parte relevante, em princípio. Pode funcionar com o sistema vigente? Pode. Muito bem. Peculiaridades. Normal que fosse o sistema. Não havia nada de realmente descrescente no funcionamento do plenário. O plenário é preditível. Partidos eram mais ou menos alinhados. Tudo bem. Tem um indício de que há algo de atípico no Brasil no fato de que é o plenário mais fragmentado na Câmara Baixa internacionalmente. Não tem um número efetivo de partidos do Brasil. É recorde. Mas o meu ponto é que... Enfim, não está escrito em lugar nenhum que o número de partidos tem que ser esse. O meu palpite é que as peculiaridades residem no sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro é peculiar por uma série de razões, e especialmente se considerarmos sua interação com as regras de financiamento de campanha. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro, peculiar que seja, não é em si nem bom nem ruim, mas interage mal com as regras de financiamento de campanha que a gente tem, que também são peculiares ao Brasil. Em que sentido são peculiares? Sistemas proporcionais, lista aberta, existem por aí. Nenhum com distritos da magnitude do nosso. Então você não tem... Chile, por exemplo, tem proporcional, lista aberta, muito tempo. Passou distrito de magnitude 2, para 4 ou 5 recentemente. Finlândia. Finlândia tem uma dúzia de distritos que vão de 6 a 20, exceto Helsinki, que tem 30. Não existem distritos de 70 deputados. E a Finlândia inteira tem 5 milhões de habitantes, deve ter 3 milhões de eleitores, não tem nenhum distrito que chegue a 1 milhão de eleitores. Você está falando de eleger 6, 10, 15 deputados por 500 mil, 300 mil, 600 mil pessoas. A competição entre centenas, às vezes milhares de candidatos, numa mesma disputa, num distrito com milhões de eleitores, é peculiar ao Brasil. Só tem aqui. É um sistema... A gente tem um excelente sistema de controle, de administração eleitoral, com os tribunais eleitorais que a gente instituiu, se bobear, é dos melhores do mundo, mas esse sistema é muito dificilmente governável. Você tem milhares de candidatos disputando a mesma eleição no voto de milhões de eleitores. O ônus sobre os TRS é pesado. Isso, portanto, essa disputa de milhares de candidatos disputando milhões de eleitores, torna além... Veja a combinação. Você tem um sistema dificilmente governável e muito vulnerável a dinheiro. Você não está falando de 5, 6 candidatos em que você tem uma disputa de posições e alinhamentos políticos partidaramente induzidos. Você está falando de mil candidatos, caramba. Por que é importante botar celebridade? Porque um tiririca tem 5% dos votos, elege um monte de gente e gasta pouco. Se você não é um ex-prefeito popular, se você não é um secretário com muitos recursos, se você não tem seu reduto e nem é previamente famoso, como é que você se elege? Gastando muito dinheiro. Não é para amadores. Não é para sair a campo e discutir política. e tentar ganhar. É montar um esquema de financiamento. Muito bem. Então, a gente já chega ao financiamento. Então, esse cenário de milhares de candidatos num distrito... Milhares, estou forçando a barra, retórica. Centenas de candidatos. Ocasionalmente, mais de mil. Disputando a mesma disputa. Num distrito de milhões de votos, fica sensível ao dinheiro. Muito bem. Onde é que eles pegam o dinheiro? E aí você tem uma outra peculiaridade que só tem no Brasil. A natureza do teto para as doações. A maioria dos países do mundo não põe teto algum. 60% dos países. 40% dos países têm algum teto. Só no Brasil, esse teto é um percentual da renda do doador. Só no Brasil. Seja pessoa jurídica, que era 2%, agora estão banidas. Seja pessoa física, que era e continua sendo 10% da renda do doador. A grande maioria dos tetos são um valor nominal, fixado em moeda corrente ou em unidades fiscais, para indexar. Ou então eles se exprimem num valor percentual, mas nunca um percentual da renda do doador. Quando ela aparece na legislação como um percentual, é um percentual de um teto nominal de gastos fixados na lei. E aí esse percentual, em um ou outro país, é algo da ordem de 30%, 40%, que viabiliza a grande doador. Na esmagadora maioria, esse percentual é 2%. 5%. Significa que para você arrecadar até o limite do que você está autorizado a gastar, se você tem um teto de 5%, se o teto para doação é 5% que você pode gastar, você tem que ter 20 doadores. Se é 2%, significa que a lei está dizendo que você vai ter que arrumar 50 doadores. É o que você está fazendo, você está pulverizando a doação. De um modo geral, o retrato da disputa eleitoral típica mundo afora é meia dúzia de candidaturas relevantes disputando milhares de doadores potenciais. Idealmente, quanto maior o número de doadores potenciais, melhor. Se forem milhões, melhor ainda, mas isso é raríssimo. O caso precedente é Obama, 2008, para lá em que isso se tornou relevante. Normalmente é um petit comité, mas são milhares, e normalmente a gente tem na nossa prestação de contas, se tiver uma dúzia de doadores, é alguém com uma base diversificada. Então, olha o que a gente tem. A gente tem, normalmente, uma disputa, mundo afora, meia dúzia de candidaturas relevantes disputando milhares de doadores. No Brasil, a gente tem milhares de candidatos disputando meia dúzia de doadores potencialmente relevantes. Então, a gente pulverizou a demanda por financiamento e concentrou a oferta de financiamento. É fácil dizer quem tem a mão forte nesse mercado. Quem dita os termos desse mercado não são os candidatos, são os doadores. Quem tem que ir para o beijamão, bater na porta, bajular, etc., é o candidato, principalmente o das proporcionais. Veja, o problema não é só o volume de gastos, como já foi dito aqui de manhã. Presidente, governador, é bem mais caro, mas a correlação entre gasto e voto para essas eleições é bem mais baixa. A variável relevante não é se é caro ou barato, a variável relevante é qual a correlação entre gasto e voto. Nas nossas eleições, com o número de candidatos, o N aumenta, é estatístico, com o número de candidatos aumentando e o distrito com milhões de eleitores, a correlação entre gasto e voto fica altíssima. E você tem um jogo viciado. Se você, do outro lado, ainda tem uma regra de financiamento que permite que induz concentração do universo das fontes, do universo de doadores potenciais, eventual, quem tem a veleidade de eventualmente se expor à empreitada temerária de se candidatar a deputado ou a vereador, tem que bater na porta de empreiteiro, tem que bater na porta de mineradora, tem que bater na porta de banco. não é uma coisa de falar, eles querem. Vai tentar fazer de outro jeito e tenta ganhar a eleição. Vai tentar, não, nós vamos fazer uma campanha de arrecadação. Boa sorte. No nosso caso, o teto, sendo o percentual da renda, ele incide concentrando mais do que se não tivesse teto algum. Se você não tem teto nenhum, você simplesmente, claro, os ricos doam mais. Mas no teto, que é um percentual, veja só, quem ganha 100 mil por ano bate no teto quando doar 10 mil. Então, ele bate no teto antes de se tornar um doador relevante. E mais, quem ganha 100 mil não pode doar 10 mil. Lógico. Agora, se você ganha um bilhão, você só bate no teto depois de doar 100 milhões. E você se torna dono de campanha muito antes de chegar no teto. Então, internacionalmente, o pessoal olha a análise comparada de regras de financiamento e fala assim, se tem teto, tem controle. O teto do Brasil é para favorecer o peso do poder econômico. Ao contrário de limitá-lo. Então, esse é o ponto fundamental. Essa é a origem, eu diria, sim, institucional, estrutural do desastre que a gente está vivendo. Essa é a raiz da armadilha que a Lava Jato está... em que a Lava Jato jogou o sistema político. Quem foi protagonista em disputa parlamentar no país nos últimos 30 anos foi obrigado a meter a mão na lama. Se quisesse continuar sendo protagonista. E agora nós vamos limar a elite política inteira, pegar o sistema político que funcionou menos mal na história do país e destruí-lo para pegar corrupto. Que dançaram conforme a música. Futuro. Eu estou pessimista. Acho que já era. Em boa medida. Normativamente, o que devia fazer? Eu acho que devia. O que você tem que fazer? De alguma maneira, diminuir um pouquinho esses distritos, não uninominal, pelo amor de Deus, as razões que vieram aqui hoje de manhã são bem claras. Fechar a lista não era má ideia. Joga os partidos na chuva, força essa coisa. Diminuir distritos de 70 para botar um teto de 15, 20, já é um quociente legal, é de 5, 10%, está ótimo. E tetos, fazer o que todo mundo faz. É tornar o sistema mais normal, em que o nosso sistema eleitoral é atípico. Lista aberta em distritos grandes. São raríssimos as listas abertas. Fecha a lista, flexibiliza se quiser, diminui um pouco o tamanho dos distritos, normaliza o sistema eleitoral. E o que faz o financiamento? Normaliza, faz o que todo mundo faz, bota teto nominal. O ponto. Só que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não está na agenda, não está na pauta. A questão, é preciso dizer, nesse caso, quer dizer, a origem... Veja, o problema não é dizer, portanto, contestar o diagnóstico de que o presidencialismo de colisão era governável. Dizem que não, ele não é governável. Sim, o problema aqui não é governabilidade. O problema aqui é financiamento, é lisura da competição e proteção do sistema político contra a rapina pelo poder econômico. É o contrário, a narrativa que está na imprensa é o seguinte, como é que a gente faz para proteger a sociedade contra a rapina dos políticos corruptos? O nosso problema institucional é outro. Como é que a gente desenha instituições para proteger o sistema político, para proteger a elite política contra a rapina pelo poder econômico? E nós estamos destruindo esse sistema político que, mala e mala, a gente conseguiu botar em pé e mais ou menos funcionava. Funcionou menos mal do que qualquer outra tentativa que a gente tenha feito antes. E estamos nos congratulando de conseguir destruí-lo. Que beleza. Esse é o tamanho da encrenca, porque você tem que reverter completamente a percepção que a opinião pública, a imprensa, toda opinião esclarecida, informada, tem do que está acontecendo. As pessoas olham com esperança. Finalmente prendemos uns caras, agora vai sair revigorado do outro lado. Não vai, vai sair desmantelado. Está desmantelado. Então, a ironia é o seguinte, a agenda a respeito de fechar a lista, mexer com financiamento e tal, esteve nas nossas mãos dez anos atrás. A janela de mexer com isso, a comissão de... Veja, nosso debate acadêmico era governabilidade, mas o debate dos políticos na comissão de reforma política, lá em 2003, relatado pelo Ronaldo Caiado, era financiamento, em 2003. Quem viu que financiamento tinha problema foram eles, não fomos nós. Só que, aí o nosso problema não foi que a gente não conseguiu se fazer ouvir, foi que a gente não ouviu eles reclamando. A gente olhou para aquela proposta educada, a gente, em 2003, tinha na mesa uma proposta, consenso, PSDB, PPFL, PT, PMDB, querendo mexer com financiamento, propondo de maneira desajeitada, porque ninguém tinha ideia melhor naquela época, financiamento público exclusivo e lista fechada. Como é que isso bateu na imprensa? Bandidagem do Congresso, querendo-se garantir dinheiro e proteger-se contra o eleitor. O que a gente falou disso? Nada. A gente não estava prestando atenção. A proposta era meio canhestra, era tosca, porque falou, vem cá, o que a gente faz com financiamento? Eles fizeram um monte de audiência pública. Eu não existia nessa época, relevantemente, de frequentar a Câmara dos Deputados. Era o meu professor lá em Belo Horizonte. Mas eu consigo enxergar direitinho. Poucos anos depois, eu via, professor, o que a gente faz? Financiamento? Eu não sei. Hoje, tem mais massa crítica, de 2011 para cá, na Unpox, em operado, e, na verdade, internacionalmente, não tem muito. E análise, acúmulo, comparativo nessa área. Eles foram com a proposta tosca, porém honesta, de financiamento público exclusivo. E, para viabilizá-la, atiraram no que viram, acertaram no que não viram. Fechar a lista. Que era algo prudente para se fazer, para tornar mais governável aquela confusão. Depois, a gente pode, no debate, entrar nos detalhes do que isso poderia representar. Mas esse é o ponto. A agenda de financiamento que a gente, de quatro, cinco anos para cá, começou a pautar, estava posta, com toda a ênfase, pela Câmara dos Deputados, pelo Plenário, pelos deputados, para nós, em 2002. Concluindo. Então, é o seguinte, as condições, nesse momento, que reforma, mudar regras, compromisso político abrangente. as condições para compromissos políticos hoje são inexistentes. Zero. Não vai acontecer nenhum acordo político, não é só porque não está na pauta, não é possível negociar compromisso político se qualquer pessoa pode ser presa amanhã, e se o interlocutor está gravando o que você está falando, etc. E, eventualmente, se você fala, é, tem que fazer isso, se você especula sobre como é que vai ser com a Lava Jato, você pode ser enquadrado por obstrução de justiça. Aí, se você pega, e eu receio que a interação, a coincidência, no tempo, da supressão das empresas no jogo, com a desorganização do sistema partidário, não é boa notícia, porque você tira, se desmantela as redes de financiamento, ao mesmo tempo, tira as fontes de patronagem, de plutocracia, porém, na economia formal, e o sistema continua tão vulnerável a dinheiro quanto antes. Quem é que realmente é louco o bastante para botar dinheiro em eleição nesse clima? Quem já está sendo procurado por homicídio? Quem está ligado com milícia, com tráfico de armas, tráfico de drogas? Esse cara, não é que ele está enxergando que tem uma oportunidade, ele não precisa enxergar, ele vai sobrar no campo, como alguém que põe dinheiro porque sempre pôs, só que agora o dinheiro vai ser mais escasso, e ele vai ser a grande fonte de dinheiro na parada. Então, o que eu estou esperando, a teoria que está na minha cabeça, a esperar os dados, é que o crime organizado, estritamente considerado, e não a metáfora de crime organizado que os procuradores gostam de usar para se referir aos partidos, o crime organizado estritamente considerado na forma de esquadrão da morte, milícia, tráfico de drogas, tráfico de armas, vai crescer a sua influência. Nós estamos prendendo um monte de político que é primariamente político e quer ganhar a eleição e quer poder, e para isso incorrem práticas corruptas, tirando gente do jogo com esse perfil para, provavelmente, com toda probabilidade, encher os plenários de testa de ferro do crime organizado. Essa coisa não é porque você tirou o corrupto que sobra o honesto. Tem variados tipos de bandido. E uns, eventualmente, são mais graves do que outros. Então, o meu ponto, no fim das contas, é o seguinte, a desestabilização política, a desestabilização do quadro político partidário, tende a comprometer não só a estabilidade da disputa, etc., mas, no limite, até mesmo a nossa capacidade de combater a corrupção. Quando a gente ataca o sistema dessa maneira, com esse ímpeto, o que os procuradores estão fazendo é serrar o galho institucional sobre o qual eles mesmos estão assentados. Quando eles assustarem, o campo estiver devidamente devastado, quando eles tiverem conseguido aquilo que, de boa fé, estão buscando, que é limpar o sistema, quando eles acordarem na manhã seguinte, as suas prerrogativas de controle vão estar severamente limitadas com o aplauso da opinião pública. Então, essa é a encrenca que eu estou enxergando. Saída para isso? Não tenho a menor ideia. Eu acho que a gente saiu de um período excepcionalmente estável, voltamos para a confusão habitual e, sim, perdemos a chance no meio do caminho. Melhoria é isso. Aperto lento paciente de parafuso. Você não limpa o sistema. Você não dá rebuto no sistema político. Isso não existe. E essa fantasia tende a ser profundamente perniciosa. É essa encrenca que a gente está metido. Aplausos. 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 Aplausos.